A bola chega no Caio, lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez a marcação, não tem espaço, Caio. Ele ajuda ali do Felipe. Marcação é do Brando, mais atrás com o Carlos. Rony. No pé de ganha, recupera o Corinthians. Veneranda tá na área. Levanta a meta, a bola cruza toda a área e vai chegar no Serginho. De primeira, tocou pro meio, Veneranda, busca espaço pra bater em gol! Gol! Gol do Corinthians! Veneranda! A festa é do torcedor do Corinthians, na área do Retiro. Serginho de primeira, colocou no meio. Aí a dupla de zaga deu espaço, Alessandro não conseguiu colar ali na marcação. O giro, chute rasteiro, seco no canto direito do goleiro Everton. E o Corinthians sai na frente, Veneranda! Corinthians 1 a 0 no esporte. Isso aí é o que a gente tá propondo o jogo, querendo o resultado, jogando pra frente. A gente tá propondo o jogo, querendo 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 o